Olá pessoal, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como transformar essa camiseta aqui, super básica Música Música Usando apenas uma tesoura e transformar ela totalmente num top cropped customizado E se vocês querem aprender, vem comigo! Então pessoal, eu quero começar a fazer a nossa camiseta com macrame Eu vou marcar bem certinho até onde eu vou fazer as freitas E vou cortar nessa direção, pra depois eu tirar a barrinha Música Agora eu vou começar a fazer a nossa camiseta com macrame Música Agora eu vou começar a cortar em tirinhas do tamanho que você preferir Eu tô cortando ela olhando em relação à medida de um dedo Então eu vou cortar várias tirinhas até o final E depois eu vou começar a puxá-las Música 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 Agora nós vamos começar a fazer a nossa macrame Música 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 Do outro lado pra cá Eu trago uma por cima Passo a de baixo por cima E vou lá pelo outro lado E fecho Então está pronto o nosso primeiro pontinho A parte você vai fazer do lado que você não fez Então você vai pegar do lado que você não fez Passar por cima das duas tirinhas Pegar a outra ponta Passar por cima E levar ela pelo outro lado Puxar ela ali E levar ela até o outro pontinho Que você já tinha feito Fez E vai juntar esses dois Depois pega os dois primeiros ali Dividindo sempre dois por um lado E dois por outro Então eu pego e junto quatro Pra daí eu conseguir fazer a minha segunda linha E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se estiver fazendo É só você seguir a sequência E ir para trás Repetindo o mesmo procedimento Agora depois de pronto É só cortar as franjas Que ficaram em excesso Para elas ficarem todas Ficarem bem retinhas E igual uma a outra Então pessoal Na hora que eu coloco no corpo Ele fica bem top Outro modelinho que eu vou mostrar para vocês Que é este daqui Que ele fica um pouquinho mais comprido Que é bem legal para usar Com outro top capilho por baixo Porque ela é bem abertinha aqui Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de compartilhar com todo mundo Pois essa é uma ideia incrível Um mega beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau